Olá, o recado do blog hoje é sobre o recuo do governo na batalha do airbag e dos freios ABS obrigatórios. Foi uma vitória da sociedade. Sem reação da cidadania, o governo teria amenizado uma regra de segurança para atender ao lobby da indústria automobilística. A vida dos cidadãos ficaria em segundo lugar. A atrapalhada começou com o ministro da Fazenda Guido Mantega, mas é injusto colocar a conta no colo dele. O governo tem tomado medidas para beneficiar alguns setores. Muitas dessas medidas têm méritos, porque estimulam o consumo e mantêm empregos. Mas é preciso cobrar uma contrapartida dos setores beneficiados. Os airbags e freios obrigatórios a partir do ano que vem são um avanço, mas eles já são compulsórios nos Estados Unidos desde 1998. Há muito mais a fazer. Há muitos modelos obsoletos no mercado brasileiro. É preciso carros mais seguros para que nossas campanhas de combate à violência no trânsito não fiquem enxugando gelo. E quem recebe incentivo fiscal do governo tem de dar a sua contrapartida. O recado está dado. Tu sabia que tem BRB no plano piloto, Sobradinho, Planaltina. Tem BRB em Itaguatinga, Samambaia, Guará. Tem BRB na internet, no celular, no telefone. Tem BRB até na esquina. Que esquina, velho. Brasília não tem esquina, não. Quem falou que só tem BRB em Brasília? O BRB tem mais de 48 mil terminais de autoatendimento por todo o Brasil. Sério? BRB, o banco de Brasília em todo o Brasil.